Subiu para 23 mil o número de mortos por causa do terremoto que atingiu o Oriente Médio na última segunda-feira. Desses, quase 20 mil foram registrados na Turquia e 3 mil na Síria. A Organização Mundial da Saúde ainda está estimando que esses números podem chegar a 40 mil. Essa alta de óbitos tornou esse terremoto o pior e o mais mortal dos últimos 80 anos. Mais de 70 mil pessoas ficaram feridas e milhares ainda estão desaparecidas. Uma missão humanitária brasileira já foi enviada para, de alguma forma, ajudar nessa busca por sobreviventes nas áreas que foram mais afetadas. Ao todo, a FAB levou 42 pessoas. Dessas, 34 são bombeiros, além de médicos e agentes da defesa segura.